Olá, tudo em ordem? Aqui o Harumi de novo, sou terapeuta riquiano quântico e radiestesista. Prosseguindo com a série de vídeos sobre os corpos planetários, vamos abordar desta vez o que chamamos de corpo búdico. O corpo búdico possui um interessante aspecto de dualidade e de capacidade de assimilar a cocriação da alma dentro da percepção mental e emocional. Este corpo é sustentado por esses dois aspectos, o mental e o emocional, e tem a função de armazenar as experiências e classificá-las de forma construtiva. Este corpo é um ser de energia ou um módulo de pura energia computacional gráfica, que atua entre 6D e 7.5D. Portanto, interage diretamente com a energia do corpo átmico. E ambos se complementam e possuem funções mistas entre eles, para que o sistema possa funcionar adequadamente. Não são programas independentes, mas um sistema operacional autocriativo, que garante o processo evolutivo e aprendizado através de todas as informações gravadas pelo corpo causal que foi abordado no vídeo anterior. E pelos sentidos e emoções avaliados dos corpos mais densos. O corpo búdico tem a capacidade de efetuar milhões de análises do processo neural e emocional de uma pessoa. No entanto, são análises meramente mentais cartesianas, quanto as de fundo emocional e todo o envolvimento endócrino que isso gera, podendo assim assimilar todas as funções, e com isso criar um estímulo na alma de resposta às sensações emitidas e interpretadas por esse corpo. A alma está dissolvida entre todos os corpos, sendo que estes dois, os mais sutis, o corpo búdico e o corpo átmico, em relação ao campo eletromagnético da Terra, têm uma função especial de permitir o intercâmbio com as realidades superiores do planeta, e o intercâmbio com os seres de equivalência dimensional, como nos casos do que a gente entende como seres extraterrestres ou extrafísicos, que muitas vezes utilizam os corpos sutis para se comunicar conosco. Quando foram configuradas as matrizes humanas, foi estabelecido que nesses dois corpos existiriam uma condição de ascensão dos humanos e também de comunicação com as esferas superiores dos comandos estelares. O que muitos de nós já estamos a realizar há muito tempo, motivo pelo qual, em técnicas de meditação, o ideal é a conexão com esses corpos, a fim de interagirem com as esferas de seres que têm a imperativa necessidade de contatar a gente e iniciar o resgate de nossos registros, além de intercâmbio inclusive no nível físico. O processo de clonagem de alguns de nós pode ser identificado inclusive pela interação de diversos aspectos de anomalias existentes em nossos corpos búdico e átmico. Entre essas anomalias, a colisão de fractais que não se enquadram de realidades paralelas, podendo indicar hologramas que não pertencem à verdadeira matriz primordial da sua mônada. No entanto, o mais importante é a capacidade de anexar esses clones à energia primordial através do método meditativo avançado que permite que as supramônadas anexem, sem interferência externa, todos os grupos que não fazem parte da matriz primordial. Dessa forma, todos passam a existir dentro de uma nova malha de realidades que já está atuante no que a gente entende como operação resgate, onde a alma está sendo despertada para a manifestação da sua verdadeira identidade e energia primordial. O corpo búdico é um corpo de difícil acesso para uma pessoa que não domina a sua condição sensorial mediúnica, pois ele não é diferenciado do corpo átmico e pode ser confundido com o corpo causal. Nesse corpo causal, como já foi abordado anteriormente, estão armazenadas todas as memórias de um ser, sejam boas ou más. Não aqui, pois aqui reside a condição do equilíbrio que busca o aprendizado em todas as situações vivenciadas pelas pessoas. Uma condição interessante desse corpo causal é que ele é imparcial. Tudo o que está armazenado é apenas informação para o crescimento e entendimento das emoções da fisicalidade humana. Por essa razão, ele é facilmente confundido e ao mesmo tempo imensurável. Bem, você pode cuidar da sua saúde, dos seus chakras, praticando a meditação, qualquer uma das linhas da yoga, indo às terapias vibracionais que também façam limpeza dos chakras, deixando desligado ao máximo a sua TV, a sua internet e, se possível, frequentando lugares longe dos grandes centros urbanos. Se você está no YouTube e gostou deste conteúdo, clique em curtir ou deixe seus comentários e sugestões aí abaixo. Clique em cadastre-se para ser informado dos meus próximos vídeos. Se você está no meu blog, também tem o botão curtir. Tem também lugar para deixar seus comentários e sugestões aí abaixo. Aqui ainda dá para baixar gratuitamente o meu e-book Vivendo na Terra dos Palpites. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.